Saudações, eu sou o Pai André Silva. Venha fazer uma consulta nas cartas Busitar ou conosco. Número tá aí, 5532991848102, nosso WhatsApp. Na consulta, traga o seu problema e nós vamos resolver e teremos poderosos trabalhos. Essa é a seção Pensa Sua Pergunta e Escolha Uma Carta. Vamos! Pensa Sua Pergunta e Escolha Uma Carta. Você tem uma opção pra você escolher aqui de três disponibilidades. Vamos lá, escolheu a primeira. Resposta Positiva para o Afeto e Resposta Positiva para o Seu Desenvolvimento de Negócio e você vai se dar muito bem, tenha fé. Escolheu a segunda. Reflita mais, avalia mais seus passos. Resposta Neutro no Sim ou Não. Nesse momento é neutro, mas siga as suas reflexões e pensamentos. Terceira opção. Momento Bom para Diversão, Momento Bom para Conhecer Pessoas, se divertir, coisa assim, relacionamentos rápidos, tá ok. Na sua pergunta Sim ou Não é neutro e siga bem. Muito bem, agora eu quero que você interprete isso. Vem fazer uma consulta conosco e vamos ver as melhores formas de resolver tudo o que você viu, sentiu e busca crescimento. Faça um trabalho, um ritual forte e vamos resolver muito mais. Tenha fé e sucesso. Nos procure o WhatsApp 5532991848102. Que um ótimo momento, axé! E aí E aí E aí